Será que vai acabar um vídeo que eu não vou conseguir fazer? Ai! Olá pessoas! Tudo bem? Eu voltei! Estou aqui de volta com o meu quadro de sexta-feira. Não, eu não desisti, eu não desisto tão fácil assim. E hoje eu vou fazer um penteado, por isso meu cabelo está meio assim... Nada, porque eu vou ter que pentear ele, então deixei ele assim mesmo. E hoje eu vou fazer um cabelo da Lady Gaga. Esse cabelo eu usou muito tempo atrás, na verdade não é uma novidade, mas eu achei o tutorial, eu achei divertido. E quando eu me divirto, eu acho que vocês se divertem ou não, mas eu estou me divertindo mesmo, então vai ser divertido fazer. Depois sendo divertidos assim, vamos ao que interessa, Make Up Hair Time. Vamos lá! Tudo que nós vamos precisar no tutorial é, eu acho que o de cabelo e grampos de cabelo, então eu acho que eu não tenho isso em casa, então é fácil e dá para fazer. Talvez precise de um spray no final, mas vamos ver. Uma coisa que eu percebi, o tutorial é como é o cabelo liso. O que obviamente, vocês podem ver se é como é o cabelo mais liso. Mas eu acho que faz parte, porque ninguém vai usar o cabelo para fazer isso no cabelo, depois o cabelo fica todo zoado, então você vai fazer com o cabelo natural, que seria muito mais fácil, uma cabelo natural nessa zona. Então eu vou ver se eu consigo fazer com ele assim mesmo. Então eu já vou fazer o primeiro passo, mas o meio passo ele já encaminha para o segundo, porque você tem que fazer o rabo, aí você faz a primeira volta, a segunda volta você tem que parar no meio. Não sei explicar, eu vou para a foto, vocês entenderem o que eu estou falando, porque eu não consigo nem explicar o que é. Então eu já vou fazer, despeciso vários passos juntos. Eu não estou conseguindo fazer. Gente, vai ser foda. Achei que ia ser fácil. O branco vai ficar na frente, tem que fazer isso ao contrário. Mas que eu não estou conseguindo fazer. Você fez isso no seu cabelo, você tem que separar esse cotoco aqui em dois. Já soltou todo o cabelo. Ó, consegui deixar o cotoco aqui, ó. A gente vai fazer assim mesmo, porque tipo, não vai ficar melhor que isso. Porque geralmente, ó, você está com um cotoco aqui, ó. Você está com um cotoco e esse narco de cabelo na frente. Então você separa esse cotoco em dois. Então a gente abre ele assim, ó, como se fosse um laço mesmo. Assim. Juro que já apareceu um laço isso. E aí você pega esse naquinho de cabelo que está atrás e passa por cima, no meio do laço. Então... Gente, eu já perdi toda a parte do cabelo. Eu não sei onde está mais nada. Uh, vai ser foda. Parecendo a barra malha, eu mudei de elástico. Mudei o elástico de cabelo. Vamos ver se funciona. Eu estou muito a hashtag chateada que eu não estou conseguindo fazer. Não, eu estou tão bonita. Não, eu não sei de jeito nenhum. Você viu que o meu cabelo tem, tipo, muita parte, tipo, o sol? Não, não, não vou desistir, não. Deixei bem claro que no tutorial está alguém fazendo para o almoço. A almoço está fazendo sozinha. Segura aqui para mim. Solta. Eu acho que é isso que eu consigo fazer. Ai, eu estou frustrada. Isso aqui é a cara da decepção. Mas, gente... Não é? Eu vou falar o que aconteceu. Um cabelo no meu nariz, mas eu não acho que é isso. Eu acho que talvez, tipo, se tivesse um comprimento só o cabelo, eu ficava soltando, tipo, umas partes repicadas. Eu não consegui passar do passo 2 para o 3, para o 4, que é, tipo, uma coisa só. Eu não consegui passar de um passo para o outro. Não consegui fazer a meia volta do cabelo. Tentei até fazer, tipo, para o outro lado. Não foi. Não deu. Eu empaquei. Foi isso. Então, tipo... Não tem nem muito o que falar, assim, isso. Porque se eu achar o tutorial difícil, eu achei. Eu não consegui entender o que era para fazer com o cabelo. Então, eu achei difícil, né? Agora não sei se não é coisa minha. Bom, eu estou falando demais. Quero que vocês vejam o que ficou no meu cabelo. Que juro que eu estou aqui suando de tentativas. Eu não aguento mais fazer. Então, eu vou só, tipo, mostrar um pouco para vocês o que ficou. Porque precisa ter um comparativo no final para mostrar a desgraça que foi isso. Não vou poder ir de Lady Gaga na festa de final dia da fantasia. Eu estou falando demais. Eu estou falando demais. Eu vou pedir para a manhã. Go Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma